A gente vai fazer agora uma música que foi o meu grande clássico da voz do madrugoso Milton Nascimento, Traecia. A gente vai fazer agora uma música que foi o meu grande clássico. A gente vai fazer agora uma música que foi o meu grande clássico. A gente vai fazer agora uma música que foi o meu grande clássico. A gente vai fazer agora uma música que foi o meu grande clássico. A gente vai fazer agora uma música que foi o meu grande clássico. O meu grande clássico. A gente vai fazer agora uma música que foi o meu grande clássico. A gente vai fazer agora uma música que foi o meu grande clássico. A gente vai fazer agora uma música que foi o meu grande clássico. A gente vai fazer agora uma música que foi o meu grande clássico. A gente vai fazer agora uma música que foi o meu grande clássico. A gente vai fazer agora uma música que foi o meu grande clássico. A gente vai fazer agora uma música que foi o meu grande clássico. A gente vai fazer agora uma música que foi o meu grande clássico. A gente vai fazer agora uma música que foi o meu grande clássico. O tempo é de merda, eu não posso melhorar É sempre o tempo, o tempo é só, eu não sei o que lá Vou deixar o tempo, qualquer tempo e mais 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 Vou deixar o tempo...